Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado, graças a Deus Oi? Gente, voltando tudo de novo É palco do momento Teresina Piauí, nós estamos aqui E vamos aguardar ali, olha, vai encostar Meu Deus Gente, que suador Pensem num calor, meu Deus Já cedinho aqui, olha A marca dos 27 graus Fiz uma coisa Oi? Qual é o teu Instagram? É paquita com K, paquita153 E no YouTube é paquitaBR153 Paquita153 Paquita no YouTube No Instagram Isso Vou seguir lá Tem dois, dois Instagram Um fanpage e o outro meu pessoal Eu não sei qual que eu sigo, o que eu achar eu vou seguir Tá bom Obrigada Agora ele veio certo Tinha que jogar um pouquinho pra frente, eu acho Ali, olha Foi O parente do outro, olha Quem? Ele, pra manobrar Ah Você falou que tava aí É que ele tá com o eixo levantado Todo e fica complicadinho, né? Aí ele deveria levantar o eixo no cavalo É Fica melhor Tchau, boa viagem Agora nós vamos, gente Agora deu boa Tipo, por onde nós vamos sair Que não caia nesse buraco Vem pelo cantinho Dá uma buzinadinha Porque nós temos que pegar outra pista Que quase aquele buraco Ai, deu boa Tchau, 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 boa Nossa gente Levei um sustinho agora ali Achei que tinha esquecido o telefone lá no posto Acontece, né? Aqui, olha, bem movimentadinho o trecho A gente vai buscar ir pra esquerda A supernoite de hoje foi lá em Caxias No Maranhão E agora estamos aqui, ó No Piauí Agora vamos devagar, ó Já combinamos ali pra modular os gordurames Junto com o pessoal, é gostoso assim, né? Temos companhia aí pra nossa boia de hoje Ai, é bom Hoje eu já não acordei muito bem, gente Tava com dorzinha de boca Tava muito, muito bacana, viu? Mas tomei o remedinho e agora já tá passando Tem dias que a gente acorda, né? Meio 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 ruinzinho Não Com tudo 100% Bem que eu gostaria, né? De acordar todos os dias aí, 100% A gente não for naquela pista ali Que tá meio que pendendo Não gosto quando A promessa fica pendendo Pros lados Pendendo é Quando fica assim, sabe? Pra quem não sabe Calorzinho só aqui Agora já tá refrescando aqui Nossa, gente Vocês já imaginaram se Caso não tivesse arrumado Quando nós viéssemos pra cá Porque pra cá eu não conheço nadinha Quem arruma, sabe? Aí tava freitando Porque vocês sabem que aqui É uma das cidades mais quentes Que nós temos aí No Brasil Cuiabá, Teresina É, olha É quente pra caramba Agora que tá Até que tá mais fresquinho Mas já cedo, gente Em plena Sete horas da manhã Vinte e sete graus Pense E aqui em cima, olha Não sei se vocês conseguem ouvir Mas eu não sei se soltou O aerofólio lá Vocês chamam de refletor de ar, né? Eu chamo de aerofólio Lá em cima Ele tá batendo Ou é a mangueira da buzina novamente Nós vamos ter que dar uma olhada Nisso aí ainda Tentar subir, né? Tentar subir lá e E arrumar isso aí Então, gente Então, olha só Agora aqui Nós vamos mandar esse trechinho aqui Vamos sentido Picos aí Petrolina Vamos pegar pra Capim Grosso Sentido Capim Grosso Pra Salvador, né? Feira Salvador Não tô bem Bem lembrada Porque nós fomos uma vez Só A viagem passada Não sei se vocês Recordam, hein? Pra quem acompanha, né? Diariamente E o canal Foram vendo ali É... Mas não tô bem lá Mas tem uma entrada lá Tomara Deus que eu lembre Que dê tudo certo Senão eu vou dar perdida Oh, meu Deus É normal, né? Esqueci de ligar Gente, também Esqueci de reportar aí Pra vocês É... Eu não consegui arrumar ainda O PX, tá? Tem muitas pessoas aí Chamando no rádio E nós estamos Eu acho que é com a saída Queimada Porque tá muito baixinho As pessoas não estão Ouvindo aí O... A Paquita falar Tá muito baixinho Sabe? Olha A pista aqui tá boa Aí também Ali é uma boa parte Na 316 Eles arrumaram Gente Só que tem muito buraco ainda Sabe? Os buracos fundos É perigoso Pra caramba Mas um bom trecho Já graças a Deus Foi arrumado É... Não sei se é de tanto, né? A gente pedia aí pra Deus E mostrar aí pro mundo Do jeito que tá a situação ali Porque tá terrível mesmo É... Começaram a arrumar já Vários pontos ali Já foram arrumados Graças a Deus, viu? Então é isso aí, gente Aqui Como fui reportando Teresina ao palco Pedalando a bicicletinha Aí rumo ao Salvador Tá bom? Então Eu vou pedir o de sempre Aí pra vocês, né? Pra compartilharem Pra deixarem O joinha aí Pra ajudar No canal E pra se inscrever Quem ainda não se inscreveu Que Deus abençoe a todos E muito obrigada Pela companhia Beijo, beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Que Deus abençoe a todos E aí 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 Obrigado.